Fala pessoal, estamos aqui na igreja católica, mais antiga, mais colonial. Vamos tentar subir aqui, porque é um centro turístico, uma atração turística. Então vamos tentar ver como é que é. Vamos subir e apreciar um pouco. Isso localiza-se aqui no distrito de Manica, ao pé da fronteira de Manica também. Então vamos subir, apreciando como é que é aí, visitando os centros turísticos do nosso Moçambique. Então vamos lá ver. Pois, muita gente vem aqui. Muita gente vem aqui. Sem esquecer sempre, eu tenho dito que, nessa época de janeiro, dezembro, muita gente faz plantas ou semeia, semeia o milho. Vocês podem ver aqui o milho, porque é a época de fazer o milho. Então vamos ver aqui, eu nunca também cheguei, mas segundo as pesquisas, aqui é o centro turístico daqui da província de Manica, do distrito de Manica. Vejam só a paisagem do distrito de Manica daqui. Uau! Vocês sabem bem que a província de Manica é a zona mais montanhosa de Moçambique. Aqui está a realidade. Continuando pessoal, vou mostrar aqui a igreja. Eu pensei que apenas era essa igreja. Aqui tem uma paisagem muito bonita. Deixa-me mostrar uma coisa aqui. Aqui que é na igreja, como eu estava a dizer, o centro turístico daqui. Uma igreja antiga, a igreja católica. Mostrando a paisagem aí, como eu estava a dizer, que a província de Manica é a zona mais montanhosa que existe. E também aqui no distrito de Manica faz fronteira com Zimbábue. Depois de Manica vai para Maspanda, Maspanda entra já em Zimbábue. Aqui está umas meninas aí que faltaram na escola. Nem vou querer falar muito delas. É isso que vocês conseguem ver.